Tela de sucessos Você já conhece o Chuck? Como nos pede os tempos Ele parece um brinquedo inofensivo Mas cuidado, você não sabe do que ele é capaz Não se meta com o seu... Não pense que vai conseguir fugir dele Vem a cá seu sacaninha Porque ele adora surpresas desagradáveis Agora que eu... E voltou o louco por vingança Eu sou o Paulo Pronto pra... Afavorar Está me cuidando! Brinquedo Assassino 3 A cesta, se tiver coragem Cesta, depois de Maria Na tela de sucessos Ai, eu não há, idiotas! Oferecimento Itaú Seguros A gente inova e você renova E o hambúrguer do barulho tem mais sabor É da Sadia